Música Semana pré-carnavalense Que é em Caruaru, Pernambuco, Brasil para o mundo E a TV Criativa Vem até aqui, ó Aqui é o corredor Carlos Fernandes É um dos polos do Carnaval da Chucata 2020 E você vai conferir Tudo com nós, com o Coronel Pissé O povo pinotando e pulando Fazendo aquela festa maravilhosa É a TV Criativa No Carnaval 2020 Música 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 É o coronel Pissé Chegou por aqui Meu compadre Juscelino Vilela Como é que tá feito? Aqui tá boa Aqui ganhou É o coronel Pissé Fazendo a grande festa no Carnaval 2020 Aqui na cidade de Caruaru Fazendo pra todo mundo É a TV Criativa, não é? Meu compadre Juscelino Não tiveram a Coronel Pissé Mas eu venho por aqui com o Vosso Pissé É uma satisfação imensa Enquanto o Vosso Pissé é aqui, olha Ó, compadre Pissé O prazer é todo meu, viu? E você tá em toda, né? A TV Criativa também tá em toda, né? Já dançou? Já pulhou? Olha, o Coronel Pissé Vem recomendado de Marinho Pissé Pra não tá pinotando aqui no meio do povo Pra as Pissézetas não agarrarem ele É, e quando tá no ar Ele tá trabalhando Mas depois, quando o Hélio Tu desliga essa câmera O bicho pega Aí o Coronel Pissé Se amostra um pouquinho O que é que você tá achando? Eu sei que você tá me perguntando As coisas Mas eu pergunto a você também Tá melhor do que o ano passado? Ó, meu compadre Juscelino Tá melhor do que o ano passado O público tá chegando agora Com mais feoria Muita criança Muita segurança Muita gente de fora Tá com a gota serena aqui Ó, meu compadre Pissé Agora eu digo uma coisa O Pissézinho Tá funcionando ainda Meu filho, tá bom Tá afim Se você me serve Não conhece mais Eu gosto tanto de cabra mentiroso É, então o Coronel Pissé Meu compadre Juscelino Deixa eu ver Na TV Criativa No melhor carnaval Aqui em Caruaru Olha É o carnaval cultural Aqui de Caruaru E viva a TV Criativa E o Coral de Pissé Viva 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 O Coral de Pissé Encontrou esse caboclo aqui Que é o idealizador Desse negócio Dos povos Dando Pinote Meu compadre Bairro Com a satisfação De vós comecer Realizar mais um carnaval Olha como é bom É bom demais É sempre gostoso Receber as pessoas É sempre gostoso Promover festa Fazer a alegria Das pessoas É gratificante Bairro Quantos anos já faz Que essa confaria Aqui na rua João Condé O povo pinotando Pulando cheio de alegria 21 anos Esse ano É o ano 21 É o ano Assim Que marca também Os 70 anos Da bodega E quais são as atrações Desse ano aqui Na rua João Condé Conta pra nós Quais são as atrações Olha Nós temos hoje No palco principal Temos a Lifa Júnior E Silvério Pessoa Só que primeiro é Silvério Depois é Lifa Tem alguma orquestra De frevo também Tem, tem, tem Aí cê é uma orquestra De frevo Abandonou o Veltep Desculpa Passou despercebido Perdão Eita Olha o Coronel Pissé e a TV Criativa No melhor carnaval Aqui em Caruaru Meu filho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aqui o meu carnaval Do meu cumpadre Do meu cumpadre Diago Lago E nós veio conferir aqui Com o meu cumpadre Belmort Aqui no palco Mostra a ele Como é que está Essa festa maravilhosa Então vem A seu chefinho A Wellington Marques Que acreditou no meu trabalho E foi com isso que tudo começou O Tiago Lagos Na televisão Hoje eu faço parte Da TV Jornal SBT com muito orgulho Pois é, segundo ano Do meu carnaval Estamos aí Com o mega show Do Belmort Também de Priscila Sena O Henrique Barbosa Orquestra de Frevo E também o Vumbora Forró Vumbora Uma satisfação imensa Ingressos esgotados De Caruaru Muito calor Esse calor humano De Caruaru Em dia de sol Em um sábado maravilhoso Pois que meio e sozinho Ei, quem vai ganhar dizer É meu culpado Que é a galera Que é a manhã Ei, ei, ei Tchau, pessoal Ei Ô, Nanáê Vem, bananinha Ô, ô Ô, Nanáê Vem, bananinha Ô, ô Ô, Nanáê Vem, bananinha Ô, ô Você está assistindo A TV Criativa A sua TV Na rede